O que é que vai ser daqui a pouco o jogo? Vamos ganhar! Não há, nisso não há importância, não vamos ganhar! Quantos? Quantos é que vamos ganhar? Vamos ganhar por muitos! Todo Deus sabe! Espanhar! Espanhar por muitos! Espanhar! Espanhar! Oh! Vou dizer a outra coisa! Dá-me vontade de ficar zangado, sempre que isto acaba assim Era a Europa e o campeonato, mas acabaste por perder no fim Deitado no sofá, vejo-te a perder pontos No minuto dois do tempo de descontos Como é que é Jesus? Nós acreditamos, estava tudo reservado, mas foi cancelado Tenho um cachecol para vender no OLX Juntamente com o meu rapaz Tenho saudades de te ver voar como águia vitória Com o meu rapaz Como um daquelas jogos que eu faço no canal história Recordou-me vontade de ficar Recordou-me de ti, oh Jesus Te joelho no dragão E a chorar Em Amsterdão Porque é que depois dos noventa Que a equipa não aguenta Acreditar que era hoje amor Que isto se vai compor Que isto se vai compor Mas é mentira 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 Amém.